Fala galera, agora hoje o Banguela já voltou, só acelerei, mas deixa seu like se cai no canal. Fala galera, aqui, aqui é o Fúria da Noite, e aqui é o Calderivar, esse eu já conheço, eu conheço todo mundo aqui, a espécie, eu já volto. Aqui ó galera, agora o Grom que eu saio, esses abelos monciosos. Vai lá, trabalha ali, e agora eu vou dar um trabalho para o Fúria da Noite. Não tem trabalho para o Fúria da Noite, aqui está o Gronkio, cadê o pesadelo monstruoso? Ela está aqui ó, voando, pegar comida, e aqui está o terrível terror, o filho do Gronkio. Galera, exatamente. Vou ao final. O葉. 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 O Challenge. Traz o chapters. Calder. 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 Galera, esse vídeo é mal legal Aqui, galera Galera, guarda a minha face Se inscreve no canal, ativa o sininho E só isso, e deixa o joinha Galera, eu tô pausando muito Pra poder o vídeo não ficar longo E não parar no momento Onde que eu tô, que ainda não finalizei o vídeo Mas ficando por aqui, até a próxima Eu dei muita pausa, né Porque, galera, pra poder, né Fazer as coisas E agora eu já coletei muita coisa E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Enquanto os outros dragões trabalham E eu vou deixar aqui vocês vendo